Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Pinheiro, esse é o meu canal Gigantes Cristãos. Esse canal tem o objetivo de estar trazendo algumas reflexões a respeito do século XXI, a respeito dos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Sabemos que vivemos em tempos difíceis, em épocas de dificuldades. E nesse meu primeiro vídeo, eu queria apresentar esse canal para vocês, dizer que é um prazer estar compartilhando com vocês, hoje está tentando estar colocando vídeos semanalmente, para que a gente possa meditar um pouco a respeito da situação do nosso país, do nosso mundo em geral. E hoje, nesse primeiro tema, eu queria estar falando sobre algo bem atual, algo que nós vemos hoje no século XXI, que é a desvalorização da vida. Se nós pararmos para pensar, como o ser humano hoje, ele tem desvalorizado aquilo que nós temos de tão importante, de tão especial, que é a nossa vida. E o porquê, nesse primeiro vídeo, está falando justamente sobre vida. Porque se nós observarmos, a morte, ela é mais universal do que a vida. Porque todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Então, o que eu quero estar passando para vocês nesse vídeo, é justamente como a sociedade do século XXI tem, cada dia, se mostrado tão insensível em relação à vida das pessoas. Hoje, nós vemos nos jornais, nós vemos nas televisões, e quantas mortes, quantos jovens que estão sendo jogados nas sepulturas. E a gente percebe uma certa insensibilidade por parte das pessoas ao ver cenas que, antigamente, nós ficávamos chocados, e hoje, pelo fato de ter tanta tragédia, tanta desgraça, é como se hoje fosse comum, é como se hoje fosse normal ver um jovem morto, baleado, estendido no chão. E parece que o coração das pessoas está ficando insensível. E isso é um dos problemas que eu vejo no século XXI, e que eu percebo que nós precisamos mudar. Eu percebo que o ser humano, ele precisa ser mais sensível ao outro. Ele precisa observar mais o que a outra pessoa está sentindo. Porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. É isso que Deus deseja de nós, que nós tenhamos compaixão, que a gente possa se compadecer dessas pessoas. Então, pensando nisso, pensando nessa desvalorização que nós vemos nesses últimos dias, eu queria estar colocando esse tema para a gente meditar um pouco. Nessa meditação, até uma pequena ilustração compartilhar com vocês, diz uma certa história que havia dois soldados, dois amigos, no meio da guerra eles se tornaram grandes amigos, e eles fizeram uma promessa um ao outro. Eles conversando, certo dia na batalha, eles disseram, olha, se algum de nós for ferido no campo inimigo, que o outro não deixe o companheiro para trás. Aquele que for ferido, aquele que escapou, possa estar resgatando. Em determinado momento, houve uma guerra muito violenta diante das fronteiras inimigas, e um dos amigos foi baleado. E no meio daquela confusão, daquela guerra, o seu amigo teve que fugir. E ele se lembrou da promessa, fugiu contra os soldados, e o seu amigo havia ficado para trás, havia sido atingido. E de repente, ele chega no seu pilotão, chega no seu acampamento, fala com o seu comandante que precisa de soldados, precisa de pessoas para voltar em uma missão de resgate. E o seu comandante chega para ele e diz, não, não tem condições, ele com certeza já está morto, com certeza se eu for mandar soldados, os soldados vão se ferir, em vez de perder alguns homens, eu vou perder bem mais. E o soldado, o seu comandante, não autoriza aquela missão. Mas ele, inconformado, lembrando da promessa, chama alguns amigos em secreto, e parte com oito soldados para resgatar o seu amigo. Ele vai, e depois de duas horas na peleja, ele volta, sem o seu amigo. E dos oito soldados que foram, dois haviam sido feridos. E o seu comandante, quando percebe aquela ação, ele fica muito chateado, chama aquele soldado e pergunta, soldado, eu lhe disse que você não fosse, eu lhe disse que você não conseguiria salvar o seu amigo. Então, eu lhe pergunto, valeu a pena? Valeu a pena você sacrificar e ferir mais dois soldados por causa de um soldado que já estava morto? E a resposta dele foi simples. Ele disse, sim, valeu a pena. Porque quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo. E ele ainda pôde olhar para mim e dizer, amigo, eu sabia que você viria me buscar. Então, para nós fecharmos essa ilustração, isso sim é valorizar uma vida, é valorizar um amigo, é valorizar uma promessa. E essa é a vontade de Deus. Nós precisamos pensar um pouco sobre esse tema, a desvalorização da vida. Nós não estamos aqui para desvalorizar aquilo que nós temos de mais especial, que é a vida. Para fechar esse vídeo, quero estar tocando uma música que fala a respeito disso. Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe Dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de opi Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Cair Um abraço para todos vocês Esse é o canal Gigantes Cristãos Meu nome é Alex Pinheiro Se inscreva no meu canal Dá uma curtida aí Diz que gostou Nós vamos estar postando vídeos A respeito de problemas Desse século XXI Abraço a todos Tchau Tchau Tchau